Oi gente, tudo bom? Então, no vídeo de hoje eu vim fazer um comparativo entre o AirDot e o AirPod Eu coloquei uma caixinha lá no meu Instagram, se você não me segue, já me siga lá no Instagram Perguntando pra vocês se vocês tem algum tipo de dúvida, alguma questão que eu ia responder pra vocês aqui em vídeo Então eu vou responder e vou falar também algumas coisas que eu observei nessa percepção aí entre um e outro E usando mesmo, né? Porque foi bem na prática, então eu vou contar pra vocês tudinho Então se vocês quiserem saber a diferença, só vocês continuarem assistindo o vídeo, tá? E já se inscrevam no canal Bora pro vídeo Bom, gente, eu já gravei um vídeo mostrando pra vocês, na verdade contando um pouco mais sobre cada um, assim, um vídeo específico Então eu vou deixar aqui nos cards, algum desses lugares, os vídeos, tá? Tanto do AirPod quanto do AirDot Então vocês podem assistir a resenha aí de cada um, um pouco mais detalhado, mostra a caixa, mostra os detalhes Então vocês podem assistir que fica um pouco melhor pra entender Esse vídeo vai ser mais um comparando, assim, e falando, né? Porque eu acho que, assim, depende muito do que você quer, depende muito de quanto você usa E não adianta eu te falar que o AirPod é muito melhor ou o AirDot é muito melhor Que depende mesmo de como que você vai usar e de como que você vai usar, sabe? Porque cada um meio que tem um uso específico, assim, se você prefere um som, sei lá, mais qualificado Se você tem iPhone, o da Apple é um pouco melhor em relação a isso Porque, né, quando a gente tem algo que é do próprio sistema Ah, e assim, não é que vai, se não for do sistema não vai dar certo Mas a gente sabe que se for do sistema melhor ainda Porque as funcionalidades, tudo se conecta um pouco melhor Enfim, vamos começar Eu anotei aqui algumas diferenças que eu percebi Tanto no AirDot quanto no AirPod Vamos começar com o AirDot A conexão dele, gente, pra você conectar junto com o seu celular É muito fácil, muito fácil Só você ligar o Bluetooth, apertar e tudo mais Só que eu vejo que algumas pessoas têm algumas dificuldades em relação a isso Ou elas apertam o botãozinho e não sabem se estão carregadas Ou, às vezes, uma caixinha, sei lá, da esquerda Caixinha não, o fone Da esquerda tá carregada, a gente não tá e aí não liga Então tem esse probleminha aí Que é uma coisa que você não consegue saber E aí tá uma outra diferença No AirPod você consegue ver quanto de carga tem no fone da esquerda e no fone da direita No AirDot você não consegue Então, às vezes, você usou mais um do que o outro E aí quando você quer usar o outro Você vai perceber que ele não tá ligando Então ele está descarregado Então isso é um pouco ruim Eu, pelo menos, não sei como ver, assim Eu acho que nem tem como ver se tá carregado ou não Mas eu acho que isso é uma coisa ruim Porque eu vejo que, tipo assim Se eu vejo no AirPod que tá, sei lá, 70% um e 20% o outro Aí eu vou colocar pra carregar, né? Pra dar aquela... Ah, sei lá, vai que eu uso depois, enfim No AirDots eu não consigo fazer isso Porque eu não consigo ver, sabe? Eu não consigo ver se tá carregado ou não Bom, mas uma coisa que é bem interessante do AirDots é que ele tem uma bateria muito duradoura, assim, gente Eu até falei, não sei com quem que me perguntou no direct E agora eu não lembro E perguntou sobre a bateria Gente, isso aqui ficou, sei lá, umas 4, 3 noites, assim Eu não lembro quantas noites ficou E eu, tipo, ouvindo direto Porque eu ouço podcast pra dormir Eu já falei isso lá no Instagram E, assim, não descarregou não, gente Não descarregou Eu fiquei chocada Porque dura muito a bateria Dura muito a bateria disso aqui Mas tem aquele probleminha de você não saber qual que tá carregado Se da esquerda ou da direita tá carregado Enfim, isso é um problema Outro ponto também do AirDots É que a caixinha dele é um pouco mais frágil Assim, não vou te falar que Ah, eu quebrei minha caixinha A caixinha estragou Ou então... Não, gente Não estragou A caixinha tá ok Tá tudo certo Mas o material dela Eu não sei se vocês vão conseguir ver O material dela é muito mais frágilzinho Do que o AirDots Olha a qualidade E aí você vai me perguntar Mas, Bia, influencia em algo? Talvez sim Talvez não Pode ser que sim Pode ser que não Assim, pra mim não Porque eu não fico, tipo assim Deixando cair Ou então eu não fico, sei lá Não sei Mas você até sentindo, assim Tipo, apertando E, enfim Passando a mão no produto Você consegue ver o quanto O AirDots é A caixinha dele é bem mais frágil Do que o AirPod E aí tem aquela toda questão, né De que é mais caro O AirPod é mais caro Tudo mais Enfim Um ponto super positivo do AirDots E que eu tô percebendo que é ruim no AirPod É que ele encaixa perfeitamente no meu ouvido Ó Até fez barulho Ele encaixa, gente Perfeitamente no meu ouvido E aí? O AirPod também encaixa? Encaixa também perfeitamente no meu ouvido Só que o AirPod machuca o meu ouvido por dentro Eu não sei se acontece com vocês E assim, gente Eu coloco certo, tá? Não coloco errado, não E ele machuca essa Eu não sei se eu vou conseguir mostrar Mas ele machuca essa parte daqui, ó De dentro Tanto que fez até um machucadinho Isso é um ponto negativo Fez um machucadinho aqui E eu acredito que esse aqui Ele seja o AirDots Seja um pouco melhor Até por conta de uma Tipo uma borrachinha que ele tem Então ele encaixa perfeitamente E não dói Tanto que pra ouvir podcast Eu tenho usado o AirDots Porque o AirPod não tá dando com isso É muito ruim Um ponto super positivo do AirDots, né, gente? É o preço Já falei com vocês Que ele custa cento e pouco Agora ele tá duzentos e pouco Até por conta da pandemia E do dólar e tudo mais Mas se procurar Eu acho que acha por cento e pouco É um preço maravilhoso E o AirPod Mil e cinquenta Mil e cento e cinquenta Na faixa dos mil reais Assim, eu acho que você acha Até por novecentos e alguma coisa Mas chegando aí aos mil reais O que é bem caro Bom, eu falei muito de AirDots Agora eu vou falar um pouco de AirPod Bom, a bateria da caixinha Porque eu não sei se vocês sabem, né Quando você carrega a caixinha A caixinha carrega o fone A bateria da caixinha Eu acho que não dura tanto assim Mas assim, explica-se por que Ela carrega o fone, né Então assim Eu vi que é uma bateria Que dura até 24 horas Da caixinha, algo assim Porque carrega os fones Mas eu acho que não dura tanto, tanto assim Mas não é uma coisa assim Que você vai perceber muito, né Porque eu acho que assim Quem tem iPhone Tá acostumado, né Botar pra carregar sempre À noite e tudo mais Tá mais acostumado com isso Então isso não é meio que um problema Mas foi o que eu reparei assim É que pela caixinha Carregar os fones A bateria dura um pouco menos É, como eu falei com vocês, né O material dessa caixinha do AirPod É muito, muito melhor, gente É tipo assim Absurdamente melhor do que o do AirDot Mas eu não vejo isso como um problema Isso é só uma observação, né Como eu tô fazendo um vídeo aqui Comparando os dois Eu preciso realmente falar Mas é aquilo Se você parar pra pensar Não tem muito como comparar, né Porque os valores eles são Muito, muito diferentes Então não tem muito como comparar Em relação a isso, né Mas É isso A caixinha é muito melhor Assim, tipo A qualidade do material Da caixinha é muito, muito melhor Como eu falei pra vocês Quando eu encaixo Encaixa super perfeito, né Fica muito perfeitinho Muito bom Só que quando eu fico usando Por muito tempo Dói, né Como eu falei E eu acho que pelo AirDot Ter aquela borrachinha Encaixar de uma maneira diferente Eu acho que É por isso que não dói tanto Quanto esse aqui E por último Mas não menos importante, né Quer dizer Muito importante É que Essa caixinha, né Esse AirPod Como eu falei antes Pra vocês É muito mais caro O que É ruim, né Porque Mas sim Eu acho que explica Em relação a tudo Tanto quanto O material da caixinha Tanto quanto O fone A conexão O som é perfeito Assim, tipo Muito, muito bom É Tudo, né gente Então é isso Eu vou responder agora Pra vocês Eu acho que tem Algumas perguntas No direct No direct não Na caixinha de perguntas Que eu coloquei pra vocês Mas acho que a maioria Eu já respondi Tá, vamos lá Qualidade do som Pra falar sobre a qualidade do som Ó A qualidade do AirDots É muito, muito, muito boa E assim Eu vou falar Que eu não reparo Eu não vejo Tanta diferença Em relação ao AirPod A qualidade do AirPod É boa Maravilhosa Sensacional Eu percebo mais em música Quando eu coloco música Aqui o som fica bem melhor Sabe Mas assim Não é aquilo que você Perceba Tipo assim No dia a dia No dia a dia Eu acho que você não percebe muito Só se você Porque eu parei várias vezes Pra poder observar E poder falar pra vocês também Então Eu achei a qualidade Um pouco melhor Do que o AirDots Mas assim O AirDots Não sai perdendo nessa não Ele é muito bom também A diferença de preço Provoca muita diferença Na qualidade Eu vou dizer a verdade Como eu sempre tive o AirDots E não o AirPods Eu vou dizer pra vocês Que eu viveria sim Sem o AirPods Por isso que sempre Quando alguém vem me perguntar Assim sobre os dois Eu falo Cara Investe no AirDots Porque ele é muito bom Muito bom mesmo A não ser que você Sei lá gente Eu falei até isso no outro vídeo Se você tá querendo mesmo Investir num fone Sei lá Comprar Tipo pra poder Não sei Se você tem Não sei Se você gosta muito De observar Muitas coisas Nas músicas Nos sons Aí tudo bem Vale até a pena O Airpods Agora Se você quer tipo assim Pra ouvir música Ver vídeo Falar no telefone Sei lá Ou ouvir podcast Qualquer coisa Assim Eu acho que tipo assim O AirDots É muito bom E não tem necessidade De comprar o iPhone Não tem necessidade De comprar o Airpods Qual dura mais tempo Isso é uma pergunta Que eu não sei Se eu vou conseguir responder Porque eu tenho O Airpods há pouco tempo E o AirDots Não tem tanto tempo Acho que tem um ano Em alguma coisa Ou menos talvez E assim Eu vou falar O que eu já falei A qualidade da caixinha A do Airpods É bem Bem melhor Então pode ser que isso Daqui a uns anos Pese bastante Na durabilidade mesmo Mas não quer dizer nada Porque eu também Não sei quanto tempo Vai durar Quanto que dura Porque tá bem recente O Airpods Vale mesmo o preço? É melhor que o AirDots? Gente Isso é uma pergunta Complicada pra mim Porque né Gente O Airpods É muito 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 bom Muito Muito bom Assim Quem tem iPhone Quem tem iPad Enfim Sabe como que a qualidade É sensacional Assim Tipo sensacional Mas É aquilo Não é mesmo É melhor que o AirDots? Eu não vou saber responder Por que gente? Porque depende do seu uso Se você gosta É Muito De um ou de outro Em relação ao encaixe Porque como eu falei O Airpods Ele machuca O meu ouvido Machuca mesmo E o AirDots Não faz isso Mas assim Eu que gosto de treinar Fazer exercício Enfim O Airpods Eu acho melhor Depende muito Se você quer Algo mais Sensível Assim E uma coisa que Eu até Penso muito É a questão do preço Gente Porque esses dois aqui Gente O preço é totalmente Diferente O Airpods É um preço muito Muito alto Mas Eu acho que em questão De durabilidade Talvez Assim Bem talvez O Airpods Ele dure mais Então talvez Compense Com o tempo O valor Sabe Por conta da caixinha Por conta da qualidade Tudo mais E o AirDots Não Mas Eu gosto muito Dos dois E Esse aqui Eu falei pra vocês Que a vantagem dele É que você sabe Tipo assim Se o esquerdo Tá com quantos por cento O direito Tá com quantos por cento A caixinha Tá com quantos por cento Dá pra você saber E o AirDots Não dá Isso é muito ruim E pra quem também Tem iPhone E tal Eu acho o AirPod Muito melhor Pra conectar Muito melhor Pra ter Tem uma integração De dados Muito melhor Do que o AirDots Então gente Eu já respondi Umas perguntinhas Aí pra vocês Eu acho que eu falei Também a maioria Das coisas Que vocês tem dúvida No vídeo inteiro Se vocês ainda Tem algum tipo de dúvida Pode comentar aqui embaixo Que eu vou responder Ou pode mandar no direct Eu espero que eu tenha ajudado Vocês a escolher E vocês, sei lá Sanarem todas as dúvidas Porque eu tentei ser um pouco Sabe Pra separar um pouco Tentar contar pra vocês Melhor o que eu acho Mas é difícil Porque a diferença de preço É muito, muito grande Eu realmente não vou saber Dizer pra vocês Se, sei lá É melhor vocês comprarem um ou outro Vocês tem que pensar Aí o bolso de vocês O quanto vocês estão dispostos De a gastar também E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não se esquece de clicar em gostei Se inscrever aqui no canal E de me seguir lá no Instagram, tá? Qualquer dúvida pode mandar aqui embaixo Um beijo E até os próximos vídeos Tchau